Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o suposto vazamento do elenco da segunda temporada da série The Mandalorian. E se isso for verdade, galera, nós teremos presenças importantíssimas da saga nessa segunda temporada, que vai unificar os universos de quadrinhos, games, séries e dos filmes clássicos, galera. Confiram o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão ficar animados com essa notícia. Ah, então quer dizer que está no Armas o Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, antes de começar a lista de personagens, eu só quero pedir pra vocês que confiram a sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações pra estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão, porque eu vou trazer sempre muitas novidades do universo de cinema, filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e tudo o que for importante na cultura nerd. Beleza? E a primeira personagem que pode dar as caras na segunda temporada de The Mandalorian, ela vem dos quadrinhos, galera. É a Chelly Lona Afra. Essa personagem aqui, que é uma pesquisadora, uma arqueóloga contratada pelo Vader nessa saga de quadrinhos. Se isso for verdade, vai ser muito legal a inclusão dessa personagem. E o segundo personagem se chama Sheriff Shurgev. Pra quem não lembra, esse personagem aparece no jogo Battlefront 2. É um personagem que tem uma missão junto com o Lando. Ele é um amigo do Lando que aparece na série. Vai ser muito legal integrar o universo dos games. Quem não tem condições de jogar o game, eu recomendo que procure aqui no YouTube as gameplays do modo história desse jogo. Que tem uma história muito imersiva no universo de Star Wars e personagens muito legais. É uma história que deveria realmente virar um filme. E o terceiro personagem é um personagem já conhecido pelos fãs raiz de Star Wars. Que é o caçador de recompensas Bosk. Esse personagem apareceu a primeira vez no episódio 5. O Império contra-ataca e é um dos caçadores de recompensa contratados pelo Vader. Outro personagem extremamente importante da saga é a Mon Wotman. Essa personagem é uma das fundadoras da Aliança Rebelde. Ela aparece em Uma Nova Esperança. Também teve participações na série Rebels. Apareceu no Rogue One. E também aparece no episódio 3, A Vingança do Sith. Outro personagem que pode aparecer é o Hondo Wanaka. Esse personagem é um pirata. É um pirata que lidera uma gangue lá na orla exterior. Esse personagem também aparece nas séries animadas de Star Wars. Outro personagem que pode dar as caras também é a Aiden Versil. A protagonista do jogo Battlefront 2. Essa personagem é muito interessante e tem uma história muito legal nesse jogo. Ela começa no Império e após descobrir toda a opressão e todas as tramas de destruição do Império. Ela acaba se tornando uma importante peça da Aliança Rebelde. Espero que tudo isso seja verdade e que essa excelente personagem venha fazer parte da série e desse canon espetacular que Star Wars está construindo agora, marvetizando a sua produção. Aqui nós temos um grande mistério. Nós temos um personagem descrito como TBA. Ou seja, TBA significa To Be Announced. Um personagem que ainda vai ser anunciado. E o ator que vai interpretar esse personagem é o Lars Mikkelsen. Esse personagem, pra quem não sabe, ele dublou o Almirante Tron na série Rebels. O Almirante Tron é um dos vilões mais queridos e um dos vilões mais respeitados do universo expandido de Star Wars. Que se tornou canonicamente oficial na série Rebels. Se esse personagem aparecer na série Mandalorian, eu tenho certeza que a galera vai à loucura. Outra personagem que pode dar as caras em Mandalorian é a Rai Sloani. Essa personagem é uma oficial do Império que se torna a Grão Mirante. Ela tem um próprio Star Destroyer, galera. Essa personagem pode ser interpretada pela atriz Regina King. A atriz Regina King é a protagonista da série Watchmen. É série espetacular e ela é uma grande atriz. Outro personagem que pode aparecer é o Chum Sindula. Esse personagem aparece na série Rebels e ele também é pai da Hera Sindula. Que também pode aparecer nesta segunda temporada. Outro personagem querido pelos fãs que pode aparecer é a Soka Tami. É aquela personagem que ficou muito popular nas séries animadas. Mas que apareceu primeiramente como o Padawan do Anakin Skywalker, galera. Ela pode vir a aparecer também na segunda temporada. Outro personagem também raiz que pode aparecer é o Caçador de Recompensa Dengar. Esse personagem é um dos Caçadores de Recompensa que aparece no episódio 5. O Império Contra-Ataca e é um dos contratados pelo Vader também, galera. Esse cara também pode aparecer na segunda temporada. Outro personagem querido pelos fãs que pode aparecer é a Sabine Ren. Essa personagem aparece na série Rebels. É aquela mandaloriana que faz parte da equipe do Ezra em toda a jornada da série Rebels. Temos também mais um personagem de Battlefront 2 que pode aparecer, que é o Del Niko. Esse cara era um oficial do Império também, mas eu não vou contar a história dele, galera. Como eu falei, assista ao modo história de Battlefront 2. Vocês não irão se arrepender, galera. E pra finalizar esta lista, nós temos mais um personagem acreditado como TBA. To be announced. Vai ser anunciado. E não é nada mais, nada menos do que o ator Temuera Morrison. Esse ator interpretou o Jumbo Fett nos prequels. Ele dá o rosto para todos os clones. E nós sabemos também que o Boba Fett é um clone. E é muito provável que ele venha interpretar o Boba Fett nessa segunda temporada. Comprovando que o Boba Fett realmente sobreviveu ao monstro Sarlacc. Seria muito legal se isso se confirmasse. Porque eu gostaria muito de ver o Mando e o Boba Fett juntos, cara. Seria muito legal ver os mandalorianos mais respeitados atuando juntos nessa série. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei um link de um post lá no nosso site. Onde tem a lista completa de todos esses personagens. Com os atores que irão interpretá-los. E também toda a lista de todos os personagens e atores que retornam para os seus papéis interpretados na primeira temporada, galera. Por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.